Amar, Amor Se um dia eu fui feliz, não sei, não posso dizer, pois não sei Se um dia eu fui feliz, não sei, não posso dizer, pois não sei Se eu amei uma vez, é porque muitas vezes eu posso amar Se eu beijei uma vez, é porque muitas vezes eu posso beijar Se eu chorei de tristeza, é porque na verdade é preciso chorar Se ela sente saudade, ela sabe o caminho, ela pode voltar Se ela sente saudade, ela sabe o caminho, ela pode voltar Amar, Amor Se um dia eu fui feliz, não sei, não posso dizer, pois não sei Se um dia eu fui feliz, não sei, não posso dizer, pois não sei Se eu amei uma vez, é porque muitas vezes eu posso amar Se eu beijar Se eu beijei uma vez, é porque muitas vezes eu posso beijar Se eu chorei de tristeza, é porque na verdade é preciso chorar Se ela sente saudade, ela sabe o caminho, ela pode voltar Se ela sente saudade, ela sabe o caminho, ela pode voltar